Essa notícia pode revolucionar o mercado imobiliário em 2024. Seja muito bem-vindo, meu amigo arquiteto, engenheiro, empreendedor da Constituição Civil. Eu tenho uma excelente notícia aqui pra você. Eu sei, eu sei. Sempre assustados quando a gente vê notícia, né? Quando a gente sabe aí o que é que o Molusco está fazendo. Mas, mas, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, né? Essa notícia vai revolucionar o próximo ano. O que que acontece, pessoal? Isso aqui não é clickbait, pô. Fazenda, tá? Propõe ao Banco Central reduzir compulsório para ampliar a oferta de crédito imobiliário. E aí você faz assim. Eu não entendi. Bulhufas, Diego. O que é que você está falando? O que é que você está fazendo? E é por isso que eu já falo pra você. Você precisa se inscrever aqui no canal do YouTube da Minha Casa Financiada. Esse é o único canal sério, rapaz, que você vai ter no Brasil trazendo informações verdadeiras pra você. Então, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Já deixa o like aqui no vídeo. E vamos ao que interessa. O que que acontece? Quando a gente fala de crédito imobiliário, pessoal, principal funding, você já sabe. SBPS. A gente tem uma brasileira de poupança e empréstimo, não é verdade? Quando a gente fala de habitação popular, a gente tem o FGTS. Então, esses são os dois principais aí pra compra de imóvel novo. Imóvel usado, construção. Vocês conhecem, vocês sabem. Sendo que, qual o detalhe? Quando você olha pra nossa taxa referencial de juros, a Selic, hoje em 12 e 75, a gente observa uma coisa curiosa. O crédito imobiliário SBPE, ele tá abaixo da Selic. O crédito FGTS tá abaixo da Selic. Por quê? Porque são fundos distintos. O FGTS, vocês sabem, é aquele dinheiro que é do trabalhador. Tem aquela rentabilidade baixinha, por isso que o crédito é barato. E você tem o SBPE com parte dele compreendido na poupança. E como a poupança tá pagando, vai, 6%, 6 em uns quebradinhos, o banco, ele pega aquele dinheiro, ele empresta e ainda ganha, mesmo com a Selic ali, mais alta. Na verdade, as pessoas, por algum motivo, no Brasil, existem 700, mais de 700 bilhões aí aplicados em poupança, onde as pessoas deixam lá. Talvez pelo resgate diário, pela facilidade do resgate, enfim. E o que que acontece? A gente foi observando, ao longo dos anos, que a poupança, ela vem se esvaziando. Se você observar as notícias, cada mês que passa lá na ABCIP, ele mostra a captação líquida negativa da poupança. Mês após mês, mês após mês. Por quê? Com a Selic mais alta, as pessoas também vêm sendo instruídas, na verdade, através do mercado financeiro. Vão tirando da poupança e botando no CDB, tirando da poupança e botando no CDB e diversificando. O que acontece? Com o esvaziamento da poupança, vai faltando o quê, pessoal? Funding pro SBPE. Sendo que não falta por completo. Na verdade, o SBPE, além do crédito de poupança, também vai ter CRI, vai ter LCI, vão ter outras letras de crédito ali, pra poder ter uma média ponderada e ter aquela linha de crédito do SBPE. Então, é importante você entender isso, porque o SBPE não é só poupança. Tem alguns outros títulos que amarram ali o SBPE. Sendo que, olha o detalhe, e por isso que você vai entender aqui agora. O Banco Central, ele tá querendo que reduza o compulsório. O que é que é isso? Vamos aqui comigo na matéria. Você vai entender aqui agora. Segundo ele, essas conversas ocorrem em meio ao processo de saque da poupança ao longo dos últimos anos. As instituições financeiras podem usar até 65% do saldo da carteira de poupança pra conceder empréstimos imobiliários. Ou seja, pessoal, hoje as instituições financeiras não podem emprestar 100% do que elas têm pra crédito imobiliário. O compulsório é exatamente isso. Elas podem emprestar 65%. Ou seja, por mais que tenha um colchão muito grande de dinheiro ainda na poupança ali parado, os bancos se têm com mãos atadas, na verdade. É como se a caixa tem muita grana pra emprestar, mas ela não pode emprestar. O compulsório não deixa. Também é uma medida de proteção. E aí, qual foi a ideia da fazenda? Aumentar de 65% para 70%. Ou seja, aumentar 5%. Aumentar 5% de dinheiro disponível de todo esse funding de poupança. Ou seja, isso significa que vai ter mais dinheiro. Não vai precisar tirar dinheiro do outro local. Não vai precisar as pessoas injetarem dinheiro na poupança. Vai ter mais dinheiro porque o compulsório vai ser aberto, vai ser flexibilizado. Isso também já é sobre uma perspectiva que você viu aqui com a gente. Estados Unidos está o quê? Desacelerando a economia. Se está desacelerando a economia dos Estados Unidos, o que começa a acontecer? Juros vão começar a cair. O aumento dos juros nos Estados Unidos fez efeito. Desacelerou a economia. Desacelerou a inflação. Reduzindo os juros nos Estados Unidos, pode ser reduzido os juros no Brasil. A gente já viu. Está tudo interligado. Ou seja, ele abrindo o compulsório, ele já sabe o quê? Reduzindo os juros nos Estados Unidos. A gente vai poder reduzir os juros no Brasil. E com o tempo as pessoas vão voltar a botar mais dinheiro na poupança também no Brasil. E aí ele tem o quê? Entretanto, o Banco Central mostra retiradas na caderneta de poupança. Superaram 98 bi, como eu falei para vocês, de janeiro a outubro. Os juros altos e o nível de endividamento explicam quase 100 bilhões que saíram da poupança. Ou seja, pessoal, isso aqui já é o quê? Uma medida protetiva para o mercado em 2024. Isso aqui, o pessoal já vem comentando desde o início do ano. Mas agora, com esse pedido aqui proposto pela Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, muito provavelmente, em breve, a gente vai ter notícias positivas e mais funding dentro da modalidade SBPE. Ou seja, para quem vai construir pela caixa, para quem vai vender seu imóvel financiado aí pela caixa, para quem vai vender seu imóvel financiado até pelos outros bancos. Isso aqui não é só para a caixa, pessoal. Todos os outros bancos que têm ali a caderneta de poupança, que oferecem crédito na modalidade SBPE, vão ter automaticamente mais crédito sendo disponível. Por quê? Vocês viram aqui agora? A marca que ele tinha em 65 vai estar o quê? Sendo puxada para 70. Ela vai poder disponibilizar mais recursos ao mercado. Caramba, Diego! Que massa! Nunca ouvi falar sobre isso. Pois é. Vocês ficam vendo aí, ó. Engenheiro Mim. Galera que não sabe falar. O pessoal que não entende sobre nada. E que só faz copiar a minha casa financiada. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira na tomateira. Eu estou falando para você. Você quer entender tudo sobre a minha casa financiada? Ganhar dinheiro no mercado imobiliário? Entender de fato o mundo do crédito, pô. Clica aqui abaixo. Eu preparei para você um treinamento exclusivo. Detalhando o que é a minha casa financiada. Como você pode começar a construir para vender sem dinheiro. Como você pode começar a construir através do FII. Do fundo imobiliário de minha casa financiada. Ah, rapaz. Me respeita, pô. Sou dono de um fundo. Clica aqui abaixo. Entra no formulário. E eu te vejo lá. Valeu.